Eu não estou com férias estradas Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã, depois de amanhã Desistindo na boca à noite O rosto de sol No domingo, qualquer, qualquer hora Dentro de mim, em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como antes amanhã Depois de amanhã Existindo na boca à noite Que notícias me dão, meus amigos 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 Ai, você pode me dão, meus amigos Não dormi em qualquer, qualquer hora Venta-me em qualquer direção Sei que nada será como antes da hora Que notícias me dão os amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã, depois de amanhã Resistindo a boca, a noite e o gosto de sol Música 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 Porque se chamava Moçolã Também se chamava Estrada Viagem de Ventania Música 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 De tudo se faz canção Meu coração na curva de um Música 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 Música